E aí galera aqui no meu canal, estou aqui no meu canal para mais um vídeo De novo, de um jogo que eu baixei, é Jurassic Park World, eu quero ver como é que é Estamos aqui nas configurações, vamos lá ver Olha, olha tem português, que bonito Desafio, acompanha as configurações, deixa eu dar uma olhada Baixa um pouco o som Tá um pouco Configuração de vídeo, deixa eu comentar Só isso Resolução Ah, está tudo alto, que lindo Tem aqui no médio Deixa assim mesmo, porque Sombra pesa muito Eu tenho campanha Eu acho que o Orde e o Volus, vamos ver Olá, boa vinda, eu sou o doutor Olá E boas vindas, eu sou o doutor Ian Malcolm Você já deve ter ouvido falar de mim Não Com certeza já deve ter ouvido falar de mim Não Não Estas são as ilhas que você deverá administrar, se puder As cinco mortes Puxa, quem dera Quem dera fossem só cinco É Just Park É só treta Este é o melhor lugar para começar A ilha Matanceiros Relativamente estável Dá para começar devagar, encatinhando O que é uma boa ideia, porque daqui pra frente as coisas vão ficando mais intensas e cheias de dentes Eu Gostar música, muito lindo Mestimas Iremos, e se tem preparar Para isso Pã 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 Quê lindo cara Quê lindo Está mapping Olha só! Veja bem Meu nome é Cabot Finch Relações públicas e controle de crisis Eu tô aqui pra ajudar. Você vai começar construindo um laboratório de criação, Hammond. É... A vida encontra um B. Você precisa da construção de um cercado pra você. Basta anexar a lateral, mas cuidado com os dinossauros. Tô brincado. Mas é sério. Cercado, laboratório de criação. Pô, 400 mil... Ah, tem 3 milhão. Aqui, ó. Aqui. 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 Vamos nos concentrar no que você veio fazer. Que é criar instalações pra dinossauros nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes. É, na verdade, Las Cinco Muertes. Isso é em espanhol, tá? É o idioma usado aqui. É mesmo. É, eu acho que o Guilherme é o Brix. Estou bem. É claro que você precisa conectá-lo à rede de caminhos e a malha elétrica. Eu ganho a Brix, né? É... Aqui... Recomendamento Coming back to the street Push to the side of the building I didn't understand what I was going to do Coming Let me show you what I had to do I don't know what I had to do Shhh I need to spend a lot of money I don't understand what I want to do costuma um laboratório de criação conectado a rede de caminhos assim dá pra ver melhor não cara não maluco não aqui ó como é que eu quebro o caminho aqui ó vamos lá até pra ver peraí caminho assim ae ae vamos começar com o strutio mimo selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro oh que legal compartimento de desenvolvimento acabado de noção oh de hex acho que é um oficina do solo de senhorada acho que isso aqui é um de noção vamos fazer isso aqui um bar a trama dos ambiciosos desfazer a extinção brincar com as leis da natureza o que poderia dar errado to ae pois é aprendemos muito e investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez sim senhor gente sim a última vez sempre tem uma última vez e uma seguinte o começo da vida o momento mais milagroso e já nasce grande o resultado de inúmeras ações e reações tentativas e erros já ganhou conquista combinações indecifraveis caos tudo resultando em um ser vivo pensante uma entidade distinta e única e agora nós simplesmente os fabricamos ou melhor você fabrica parabéns thank you obrigado olha ele se mexendo que legal a fundação remond tem três importantes áreas de interesse segurança entretenimento e ciência já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente eles vão oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles escolha um dos contratos vai te ajudar a evoluir a sua instalação o contrato de entretenimento contrato científico contrato de segurança eu acho que vou na segurança e este é o chefe de segurança da sua da minha de todos boas vindas às ilhas nós temos um desafio queremos manter nossos animais sob controle mas ao mesmo tempo queremos encorajar comportamentos instintivos porque esses animais tem potencial para combate bem o pesadelo de todo mundo inclusive o meu é que esses animais acabem correndo soltos pelo parque mas de maneira geral não podemos explorá-los sem correr alguns riscos eu peço eu tenho que ir centros de expedições os chefes das divisões na sala de controle conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque é energia eu tenho fósseis de dinossauros e ambar enviando equipes de escavação para sítios ao redor do mar aonde eu posso botar essa vou ter como lidar vou ter como lidar vou girar aqui acho que aqui não tem como colocar aqui aqui ó virar para a direita aqui ó acento que é melhor né acento acento um pouquinho ok os botões que eu confundo acento olha só mais uma coisinha que é a sua reputação tá fica de olho nela tá se tiver uma boa reputação em uma divisão você tem uma probabilidade maior de se beneficiar financeiramente eu digo mas como tudo na vida é um jogo de equilíbrio todas as divisões estão lutando pela sua atenção e se ficarem sem elas tendem a levar para o lado pessoal empa tão mascado é e e perceba que eu não estou sendo sarcástico a menos que preste bem atenção hehehehe o que eu quero dizer é que concluir missões melhora a sua posição é verdade a sua reputação é muito boa isso significa que estarão dispostos a oferecer missões mais complicadas os centros de expedições podem ver equipes de escavação ao redor do mundo para encontrar novos fósseis de dinossauro selecionar um sítio de escavação para iniciar uma expedição as outras expedições permitirá o envio de equipes de escavação em busca de novos fósseis de dinossauro é possível extrair DNA desses fósseis que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos e é esse o nosso verdadeiro ganha-pão hummm compartimento de melhora vazia o mapa de inspiração de escola aqui é o Lambert tenho uma nova tarefa que acredito ser perfeita para as suas habilidades dê uma geral e me diga se é do seu interesse to aceitando será que tem no Brasil? no Brasil não tem tem na Argentina os animais estão constantemente procurando fraquezas nos nossos sistemas de segurança eles são mais espertos e mais maliciosos do que pensam mas eu me recuso a subestimar as capacidades deles é por isso que estou sempre testando e avaliando os protocolos e as barreiras de segurança e é ai que você entra tenho que ensinar uma lição para esse Lambert ele vê os animais como oportunidade e ameaça ao mesmo tempo mandei eles para Canadá um barato preciso que extraia DNA suficiente dos fósseis para incubar e desenvolver um dinossauro esta é a primeira fase desta missão esta é a primeira fase desta missão agora é com você nossa vamos fazer essa enganação ótimo sua primeira equipe de expedição foi enviada ao retornar levam tudo que foi encontrado para o centro de fósseis para extração deixa ver bota dois minuto para outra seu trabalho na verdade é simples criar dinossauros que atraem visitantes para as instalações o que gera capital dinheiro e com isso você consegue realizar mais pesquisas para construir instalações melhores e criar mais dinossauros e assim por diante o ciclo da vida do desenvolvimento e dos recursos natureza e comércio o ciclo da vida mas deixa eu jogar isso bem chato pesquisa genética ou inserir a incubação de um dos seus dinossauros não deu certo eu nunca falei que trazer os dinossauros de volta a vida seria fácil encubrar um dinossauro com menos de 100% de genopódia do atributo de viabilidade de determinada vida as chances de sucesso da incubação ele morreu as melhorias na taxa de sucesso aplicadas no laboratório aumentam a viabilidade as modificações nos genes e diminui o caso a viabilidade modificações genéticas aumentam os custos de incubação mas podem ser dinossauros com mais benefícios e avaliação melhor o centro de pesquisa permite que você melhore o parque de várias maneiras interessantes novas construções melhorias e muito mais coisas estão a sua espera pode mudar pode mudar isso aqui por 300 mil não é para mim não deixa eu pôr um duro vamos ver se isso aqui dá certo não é para isso não jogou legal mas os caras não deixam fazer nada de aqui dá 50% do genô vamos ver se eles vão chegar Faltou um minuto. Cara, eu juro muito. Estou voltando. Você precisa extrair genomas de fósseis coletados no centro de fósseis. Isso vai aumentar a quantidade de dados viáveis para criar dinossauros. Dinossauro. O centro de fósseis permite que você extraia... Deixa eu ler. ... e âmbares para criar novos genomas de dinossauros. Interessante. Genomas viáveis permite que você crie dinossauros no laboratório de criação. Ramond. Extraia fósseis para construir genomas para cada dinossauro. Aquele mosquito do profil. As expedições às vezes trazem descobertas restas que podem ser vendidas em troca de dinheiro. ... Pô, mas tudo custa dinheiro. Extraia o DNA. Extraia o DNA. Extraia esses dois. Quase? Óh... Serato Sal. Esse aqui. Não, sem as bloquinhas dinossauros. Peso. E bí SCIAS dos outros. Tem baixa em dinossauros. Deixa eu ver como é que o dinossauro tá. Tem um aqui, tem outro aqui. Incuba e libera um laboratório do ramo de moração. Agora você precisa incubar um animal em um laboratório de criação Haymoth. Antes de liberá-lo e abrigá-lo em um cercado. Também assegure a presença da UCE na ilha. Nossa, 170 mil, velho. Eu começo a sentir dinheiro, pimposo, mas depois eu quero ver. Será que dá treta pra botar o dinheiro? Ah, doutora Dua, este é o nosso novo diretor de operações. Sei com quem estou falando, Cabote. Eu sou a doutora Dua. Eu comando a divisão de ciência da nossa operação. Muito bem, você precisa construir sua reputação na divisão de ciência. Não vai ser fácil comigo por aqui, mas... Calada, fêmea. Isso envolve controlar a população de dinossauros e garantir o bem-estar deles. Tem um novo contrato disponível. É uma chance de fazer registros fotográficos que vão ser um recurso valioso para a equipe. O que está esperando? Vai cagar no mato, acho que o mato de mim. Ninguém disse pra mim o que fazer. Pô, mas já deu quase 20 minutos. Pô, muita coisa pra ler, véi. Uma preguiça. Portográfico 2. Edmontossauro. E... E... Entendimento, salto. Por nome V. Ed. Informação para. Então acho que eu vou terminar por aqui, já deu uns 20 minutos de gravação, então é isso, é um jogo legal, mas estou com muita preguiça, até um outro dia.